Música Na última quinta-feira, 23, foi ao ar mais uma edição do Brasil Urgente na Band. Durante o programa, José Luiz da Atena explicou que passará por um procedimento de cateterismo e pediu aos telespectadores que orem por ele. Vou fazer um cateterismo amanhã e prometo que eu não vou morrer. Eu vou voltar, se Deus quiser. Eu sei que você, Nico, e a doutora Elizabeth Sato também estão torcendo para eu voltar logo, mas o que tem de gente torcendo para eu não voltar nunca, disse da Atena rindo. Eu peço àqueles que acreditam em Deus, assim como eu acredito, que orem por mim, rezem por mim, completou o jornalista da Band. A UOL da Atena declarou que, caso precise de estentes, precisará de alguns dias afastado do Brasil Urgente. Caso isso aconteça, o filho do apresentador, Joel, irá substituí-lo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí